Quem tiver olhos azuis Quem tiver olhos azuis Bem os pode arrecadar Os olhos azuis são poucos Os olhos azuis são poucos São custosos de alcançar Fui-te ver, estavas lavando Fui-te ver, estavas lavando No rio sem a sabão Lavaste em água de rosa Lavaste em água de rosa Ficou-te o cheiro na mão Ficou-te o cheiro na mão Ficou-te o cheiro na mão Ficou-te o cheiro no fato Se eu morrer e tu ficás Se eu morrer e tu ficás Adorna-me o meu retrato Adorna-me o meu retrato Adorna-me o meu retrato Adorna-me o meu coração Adorna-me o meu coração Ficou-te ver, estavas lavando Ficou-te ver, estavas lavando No rio sem a sabão Ficou-te ver, estavas lavando Ficou-te ver, estavas lavando No rio sem a sabão Menina tira a camisa, menina tira a camisa Que tem a sua janela Que a camisa sem a dona, que a camisa sem a dona Lembra-me a dona sem ela Fui-te ver, estavas lavando Fui-te ver, estavas lavando No rio sem a sabão Lavaste em água de rosa Lavaste em água de rosa Ficou-te o cheiro na mão Ficou-te o cheiro na mão Ficou-te o cheiro na mão Ficou-te o cheiro no fato Se eu morrer e tu ficás Se eu morrer e tu ficás Adorna-me o meu retrato Adorna-me o meu retrato Adorna-me o meu retrato Adorna-me o meu coração Adorna-me o meu coração Ficou-te ver, estavas lavando Ficou-te ver, estavas lavando No rio sem a sabão Ficou-te ver, estavas lavando Ficou-te ver, estavas lavando No rio sem a sabão Ficou-te ver, estavas lavando Ficou-te ver, estavas lavando No rio sem a sabão Lavaste em água de rosa Lavaste em água de rosa Ficou-te o cheiro na mão Ficou-te o cheiro na mão Ficou-te o cheiro na mão Ficou-te o cheiro no fato Se eu morrer e tu ficaste Se eu morrer e tu ficaste Adorna-me o meu retrato Adorna-me o meu retrato Adorna-me o meu retrato Adorna-me o meu coração Ficou-te ver, estavas lavando Ficou-te ver, estavas lavando No rio sem a sabão Ficou-te ver, estavas lavando Ficou-te ver, estavas lavando No rio sem a sabão Ficou-te ver, estavas lavando Foi de vez que estava lavando No rio sem a sabão